E agora saiu uma informação do meu amigo Diego Torbis, que é uma sondagem por Felipe Carbajo, o Grêmio deve receber uma proposta da Europa por Felipe Carbajo, o mercado externo está de olho no Uruguai, e que já é um tempo, e as chances do Carbajo sair na próxima temporada são grandes, é essa informação trazida, porque ele não está rendendo o que era esperado, né? Não entrega de volta, galera, vamos para o vídeo, mas antes, por favor, mano, me ajuda a bater uma meta lá na aposta ganha, vamos que vamos, vamos com tudo e dar uma aposta ganha, é só tu te cadastrar de graça, tu te cadastra de graça, irmão, no link que está aqui no comentário fixado, ou no QR Code que está aparecendo ali na tela, meu irmão, te cadastrou, tu já vai ganhar, 5 reais na tua conta da aposta ganha, irmão, vai lá, mano, vai lá, te cadastra na aposta ganha, lá é confiável, a mais braba do Brasil, patrocina o Brasileirão, eliminatórias da Copa, patrocina de tudo, então entra lá, pelo link, mano, não dá um minuto, tu te cadastrou, tu já fortalece aí pra nós, beleza? Posso contar com a tua ajuda? Tamo junto? Valeu, bora pro vídeo! Carbajo, pelo que se tem falado, não se é, não se está sendo esperado, essa performance do Carbajo, e por este motivo, também se vê com bons olhos, uma proposta que está chegando, em breve aí, para o Grêmio, com o timbrado, né, com o nomezinho de Carbajo, ó, queremos Carbajo, portanto, queremos, portanto, vai chegar uma proposta aí, em breve, lembrando que ele foi contratado em dezembro do ano passado, o Grêmio investiu 3 milhões de dólares, equivalente a 15 milhões de reais, para adquirir Carbajo junto ao Nacional, entre os interessados, no volante, está o Leão do México, que por enquanto, realizou apenas sondagens, não deu proposta, não iniciou negociações, mas o Carbajo tem 27 anos, tem contrato com o Grêmio até 2026, e o Grêmio tem 80% dos direitos econômicos do jogador, o Carbajo, pelo Grêmio em 2023, ele se firmou como titular, indiscutível no time, do Renato, mas mais por falta de opção, porque o PP acabou sendo lesionado, né, volta e vai, volta e vai, então não temos um volante fixo para substituir Carbajo, e acabou que o Carbajo se firmou como titular, mesmo não apresentando os melhores rendimentos possíveis, e com isso, o Grêmio entende que uma boa proposta pode fazer com que o Carbajo saia do imortal, o Grêmio que já tem, né, alguns nomes para substituí-los, para substituí-lo, um deles é o próprio Ronald, que está vindo da base, então o Ronald, quem sabe, possa assumir a titularidade, o Renato, inclusive, usou ele, ultimamente, e a ideia é de que isso continue acontecendo, que o Ronald ganhe mais oportunidades, e se firme, quem sabe, ali do lado de Vilaçante, do lado de PP, né, tendo esse rodízio entre os três volantes, é isso que pode acontecer, tá, então o Carbajo pode acabar saindo do Grêmio, ah, mas ele teve problema no pubis, não se desempenhou ao máximo por conta disso, cara, se estava com problema não ia para jogo, né, problema de fato não iria jogar tanto, cara, foram muitas partidas para a gente não ver nada demais aí com o Carbajo, não tem nada demais, então vamos ver que proposta o Grêmio vai receber, e tomara que seja bom para o jogador e bom para o Grêmio principalmente.